Nós temos realmente grandes desafios à nossa frente. Penso que toda a gente que nos ouve hoje reconhece que as alterações climáticas são globais. Secas, fogos, mas também a entrada de novas doenças, por exemplo, no espaço europeu. Estes são alguns dos desafios que estão à nossa frente e que impactam a capacidade de produzir alimentos. Nós vimos também como guerras, como migrações, todos estes elementos influenciam a capacidade de produzir alimentos e alguns destes eventos afetam também a segurança destes alimentos. E esse é um princípio fundamental para a União Europeia. A nossa comida é segura. E, portanto, é preciso pensar como é que vamos conseguir gerir estas mudanças, que são, eu não vou dizer imparáveis, mas que parecem ser difíceis de parar, para que consigamos continuar a pôr na mesa dos consumidores uma alimentação saudável, com boa nutrição e que não nos ponha em risco. Não, eu penso que estamos mais protegidos. A EFSA tem exatamente 20 anos, nasceu da famosa crise das vacas loucas no início deste século e, juntamente com os Estados-membros, tem sido um trabalho conjunto e, cada vez com mais ciência, mais inovação, mais conhecimento em áreas específicas, nós podemos ter cada vez mais informação, mais tecnologia para dar melhores respostas. Portanto, eu penso que sim. Apesar de termos cada vez também mais desafios e mais ameaças, estamos mais preparados para que o nosso consumidor saiba que aquilo que está na prateleira e aquilo que traz para casa para comer, na Europa, é seguro. Que há sempre uma discussão que é preciso parar entre segurança e o ser saudável. É preciso compreender esse aspecto. Muitas coisas, até água é seguro, mas também há limites de quanto é que a gente pode beber. Portanto, a função da autoridade é realmente aconselhar-se sobre este aspecto da segurança. Depois existem outras considerações que competem às autoridades de saúde de cada país a aconselhar os consumidores, os cidadãos, sobre aquilo que é mais saudável, sobre qual é a quantidade que serve comer de A, de B, de C, para ter uma nutrição saudável, para não causar danos à saúde. Apesar disso, alguns dos nossos parceiros, obviamente, quando nós dizemos este é seguro, até este valor, ou não deve ser mais do que tantas gramas por dia, essa informação também já tem alguma importância para se tomar essas decisões sobre o que é saudável ou não. O caso que me está a dizer dos ultraprocessados, que é, aliás, um conceito que é preciso, às vezes, discernir um bocadinho, explicar o que é exatamente, mas nós avaliamos aí, por exemplo, a segurança de diversos elementos, das vitaminas, dos nutrientes que lá estão. A escolha sobre a quantidade de ultraprocessados ou não processados que devemos comer, compete às autoridades dos Estados-membros e à Comissão Europeia.